Bom dia, Lili, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está essa correria aí para fazer sucesso no Mato Grosso do Sul, que virou uma referência nacional agora? Rapaz, está uma delícia, está muito gostoso, é muito bom, adoro viajar, adoro conhecer gente nova. Graças a Deus, o pessoal tem reconhecido bem o nosso trabalho. Me conta aí, como é que começou toda essa história de você cantar? Da onde surgiu esse Abra Cadabra? Esse Abra Cadabra é de um cantor chamado Ronayir, ele é de Campo Grande. Ele fez especialmente para mim essa música. Fez para você? Especialmente. Verdade, você machucou o coração dele, o que aconteceu? Não, não, ele é muito amigo, né? É amigo? Isso, e tem vários cantores grandes aí, Guilherme Santiago, Maria Cecília Rodolfo, estão gravando a música dele. Então ele é muito bem reconhecido agora, graças a Deus. E aí tem várias músicas, tem outra música dele também, tem do Guilherminho lá de Maracajú. O CD está bem variado, para quem gosta de Achezinho também tem. Tem sertanejo universitário, tem música romântica. Então o pessoal aí já pode ligar, pedir a música da Iris de Paula, logo vai ter CD para sortear. Opa, vamos sortear. Estou recebendo o Jair Estivel, me trouxe aqui CD da Iris de Paula. Tem Abra Cadabra, no fundo está tocando aquela música Virei Refém. Quem que virou refém de quem? Quem é apaixonado, né gente? Essa música é para quem está apaixonado e quem gosta dos modão também, bruto. Tem moda de viola aí também, tem a música Você Tá Bobo. Você Tá Bobo, para quem conhece a Você Tá Bobo? É a número 6, né? Isso, particularmente é a que eu mais gosto do CD. Por que você gosta dessa música? Rapaz, porque eu toco violão. É? Para quem gosta de sair, quem gosta de tocar, fala assim Você tá Bobo, tá ficando louco Diz que minha alma depois me ignora Não admite que eu saio na noite tomando cerveja Tocando viola É o máximo que tá legal